Bom dia, 6 horas e 30 minutos, a gente vê imagens ao vivo diretamente da zona norte do Rio de Janeiro, bem fica. Ah, olha só, tem muitas nuvens ainda no céu, o sol está tímido, mas ele está aparecendo, tímido, mas já aparece aqui no nosso Rio de Janeiro. Bom dia pra você que chega agora na programação aqui da Record, Balanço Geral Manhã está no ar com muitas notícias e prestação de serviço. E tudo isso pra ajudar você que vai sair de casa, ficar muito bem informado. Como é que vai ficar o tempo hoje? Como vai ficar o fim de semana? E principalmente o trânsito hoje no nosso estado. Vai sair de casa? Precisa antes saber todas essas informações comigo aqui no Balanço Geral Manhã. E começa agora. Bom dia pra você que está com aquela preguiça, essa semana foi difícil, eu sei muito bem, horário de verão, pega a gente de surpresa, mas tudo vai mudar. Semana que vem já vai dar tudo mais certo, você vai estar muito mais preparado pra lidar com esse horário. Bom dia pra você que vai pra escola, você que vai trabalhar, você também que vai pra faculdade. De carioca pra carioca e pra todos os cariocas de coração, bom dia. Vamos embora. Eu chamo Leonardo Lara porque no dia em que as autoridades de segurança anunciaram o reforço de mais de 35 mil homens nas ruas do Rio, de hoje até a segunda, por causa das eleições, teve um novo tiroteio numa área ocupada pelo exército. Leonardo Lara, bom dia. Olá Lívia, bom dia pra você que acorda o Rio, uma grande sexta-feira pro nosso amigo do Balanço Geral. Lá na linha vermelha, motoristas viveram momentos de muita tensão, o trânsito parou depois de um tiroteio no complexo da Maré. Moradores da região registraram esse intenso confronto e motoristas na Via Expressa ficaram no meio do fogo cruzado. Olha só o desespero, muita gente, Lívia, abandonou os carros pra se proteger ali por entre os veículos. Outros motoristas tentaram dar marcha a ré pra fugir desse tiroteio. Muita tensão e medo na linha vermelha ontem à noite, horário de grande movimento, bem na hora da volta pra casa, Lívia. Olha só a situação do Carioca, né? Você vê muitas pessoas agachadas, abandonaram o carro, um desespero ontem na linha vermelha. Tiroteio, você escuta tiro, você não sabe o que está acontecendo. Imagina a situação desses motoristas, essa imagem que a gente acompanha aí, foram imagens gravadas no interior da comunidade. Exatamente, na Vila do João. Lá fora, tiroteio, dava pra escutar na linha vermelha. Dentro da comunidade, desespero dos moradores diante desta situação. Sim, reforço de policiamento no domingo. O que a gente quer saber e depois? E antes, como fica a situação do Carioca? Todas as informações daqui a pouquinho, aqui no Balanço Geral Manhã. Que agora a gente vai falar de tempo. Como fica o tempo hoje? Aline Pacheco, aniversariante de ontem, né? Primeiro, parabéns pra você. Muitas felicidades e uma excelente sexta-feira, Aline. Ó a musiquinha pra Aline. Parabéns. Parabéns, Aline. Adorei, bom dia a todos. Eu quero dizer o seguinte, a previsão do tempo diz por aí que vai ser um dia de céu nublado. Agora, pra mim não vai ser não, Lívia. Vai ser um lindo dia de sol. Depois do bolo que eu ganhei dessa equipe maravilhosa do Balanço Geral Manhã. Pessoas tão queridas que eu amo tanto. Bolo da Camilinha, gente, sensacional. Agora você soltou o cabelo e me deixou lá toda descabelada, né? E o Lara, como fotógrafo, é um excelente repórter. Acredita em mim. Depois vocês vão ver a foto por aí. Muito obrigada a todos. Então, um dia ensolarado, parcialmente nublado. Isso se a gente quiser pensar nas coisas erradas da vida. Vamos pensar com felicidade. Hoje é sexta-feira, dia de passear. A máxima vai chegar na casa dos 32 graus. Quem puder sair mais cedo, aproveita o horário de verão. Dá um pulinho na praia e pensa que tudo a partir de hoje, Lívia, vai melhorar. Muito obrigada, querida. Obrigada mesmo. Beijão. Olha, adorei a sua motivação ali nessa manhã. Dá um pique a mais pra gente, né? Você viu o que a Lívia disse? Hoje pode ser um dia nublado ou pode ser um dia de sol também. Só depende de você mesmo. Agora a previsão completa, daqui a pouco ela passa todos os detalhes pra gente. Vamos dar de assunto pelo seguinte. Duas pessoas continuam internadas em estado grave num hospital na Baixada Fluminense com intoxicação depois de comer uma peixada. Fernanda Sanches, bom dia pra você. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Eu estou aqui na frente do hospital Moacir do Carmo, em Duque de Caxias. Esse hospital recebeu algumas dessas pessoas que foram intoxicadas. No total, 11 pessoas foram internadas depois de comer esse peixe. Estão não só aqui, mas também em outros hospitais aqui da região. E desse total, Lívia, quatro ainda estão no CTI. Desses quatro, dois pacientes ainda estão em estado grave. Os outros dois estão no CTI, mas o estado de saúde já é considerado estável. Eles podem ir pro quarto a qualquer momento. É claro que ainda nesta edição do Balanço Geral Manhã, eu volto com o estado de saúde de todos esses pacientes. A gente vai continuar aqui acompanhando e também fazer um alerta pra população sobre esse peixe, o Baiacu, que segundo especialistas, Lívia, é considerado um dos peixes mais venenosos do mundo. É um dos mais venenosos do mundo e ele é muito presente aqui na região sudeste. Ali na Baía de Guanabara, se você for pescar a qualquer momento, vai pegar um Baiacu. É muito normal e tem muita gente que não sabe, leva pra casa, aí combina com a família, faz aquela peixada. No caso dessas pessoas, elas ganharam de presente, ganharam esses peixes e aí fizeram aquela peixada entre família e 11 pessoas tiveram intoxicação alimentar. O estado de saúde delas, quem continua internada, se elas foram liberadas e as precauções também, desde o risco que causa este peixe, o veneno dele, a gente vai trazer mais detalhes nessa edição ainda do Balanço Geral Manhã. É final do mês e a conta continua no vermelho, não é mesmo? Mas com a promoção festa de prêmios, você tem a chance de colocar 10 mil reais no bolso e resolver essa sua situação financeira neste final de semana. É só ligar 995779191 e responder as perguntas da nossa brincadeira. Com 10 mil reais, você pode pagar suas dívidas, reformar a casa ou dar entrada, de repente, num apartamento, naquela casa dos seus sonhos, um carro zero também pode estar aí, ó, na sua garagem. Quer ganhar este prêmio? Então não fique aí parado. Pega o telefone e ligue 995779191. A sua oportunidade de ganhar 10 mil reais é agora, mas tem que participar. Um incêndio destruiu um casarão histórico no Catete, zona sul do Rio de Janeiro. Leonardo Lara, alguém ficou ferido, Léo? Olha, Lívia, uma pessoa ficou ferida nesse grave incêndio lá no Catete e destruiu completamente o casarão histórico de três andares. No térreo, Lívia, funcionava uma loja de móveis e nos outros dois andares uma estofaria. Então esse material aí ajudou na propagação do incêndio. Em poucos minutos o incêndio estava fora de controle. O responsável pela estofaria estava dormindo. Quando as chamas começaram, ele tentou fazer esse primeiro trabalho de combate ao incêndio e acabou se ferindo. Depois, os bombeiros foram acionados, chegaram lá, mas mesmo assim tiveram muita dificuldade para controlar completamente as chamas. Olha só como ficou esse casarão no Catete, zona sul do Rio de Janeiro. São imagens do Felipe Alves do Alto. Os bombeiros também faziam esse trabalho de combate às chamas. Muita gente se assustou com o barulho das pequenas explosões. Os bombeiros tiveram a preocupação de retirar os móveis, já que a madeira poderia ajudar ainda mais na propagação desse incêndio. São várias casas coladas umas às outras e por isso o risco era muito grande, Lívia. Agora, eu fiquei impressionada com a altura das chamas, Leonardo Lara. Você estava lá naquele momento? Você chegou no momento? Exatamente, era muita fumaça, Lívia. Eu imagino o cheiro também, né? Porque o cheiro acaba ficando... Olha aí, olha só a altura das chamas, a altura que as chamas chegaram. Uma pessoa ficou ferida, um casarão histórico aqui na nossa cidade. A gente sempre fica lamentando bastante, né? Quando uma obra-prima da nossa cidade, no caso, um casarão histórico é assim, acontece algo do tipo. Daqui a pouco, então, Léo, a gente volta com mais informações sobre esse incêndio. Exatamente, eu tenho o depoimento, inclusive, da vítima desse incêndio daqui a pouco, Lívia. Daqui a pouquinho, então, aqui na nossa edição do Balanço Geral amanhã, porque é hora de fazer o nosso primeiro giro de trânsito desta sexta-feira, dia 24 de outubro, começando com a linha vermelha, no acesso à linha amarela, congestionamento total na linha vermelha. Bem complicado, né? Ainda mais relembrando a situação de ontem, né? Eu fico imaginando a apreensão desses motoristas. Tem algum registro, algo que aconteceu ali na linha vermelha, Leonardo? Apenas o grande número de veículos entre o Fundão e o Caju, tudo parado na linha vermelha, para quem segue em direção ao centro do Rio. No outro trecho, lá, para quem vai para baixar, o trânsito flui sem problemas, também para o aeroporto internacional. Pelo menos uma boa notícia, não se tem até esse momento registro de uma nova confusão na maré, que lembrou que ontem provocou um tumulto e uma tentativa de arrastão na Via Expressa, Lívia. Vamos então para a ponte Rio-Niterói agora, 20 minutos é o tempo de travessia, 6 horas e 39 minutos. Caos também na chegada à ponte, retenção total, gente, violina a chegada à ponte, ao lado da Praça do Pedágio. Vão central e grande reta está fluindo, lento, mas está fluindo. Gasômetro começa a parar agora um pouquinho, atenção você que sai de Niterói e São Gonçalo, da região metropolitana. 20 minutos é o tempo de travessia da ponte. A Avenida Brasil agora, na altura de Olaria, imagens que a gente acompanha ao vivo agora das câmeras da Sete Rio, o trânsito está fluindo neste momento, neste trecho aí de Olaria. Leonardo Lara, os outros trechos, você sabe informar? Olha, Trevo das Margaridas, nesse momento, é um dos pontos mais críticos da Brasil e também na chegada ao centro do Rio, o motorista perde muito tempo agora, Lívia. Daqui a pouco, então, tem mais giro de trânsito para você, porque é hora de saber como estão os serviços hoje aqui na capital. Aline Pacheco, como está o funcionamento do metrô e dos trens nesta manhã? Olha, Lívia, por enquanto, uma sexta-feira bastante tranquila. A gente está aqui na central do Brasil e observa que a movimentação de quem está chegando de trem começa a se intensificar, mas, por enquanto, ninguém parou para reclamar e, segundo a assessoria dos trens, está tudo correndo normalmente. Do outro lado, onde a gente está, também em metrô, o pessoal saindo tranquilamente, todo funcionando dentro dos intervalos, sem problemas. Mas, agora, com o Leonardo Lara, a gente vai saber como estão os outros serviços nesta manhã de sexta-feira. Olha, por enquanto, Aline, tudo tranquilo. Os dois aeroportos, o Galeão e o Santos Dumont, funcionando normalmente. A neblina não chega a atrapalhar lá no Santos Dumont, que é sempre uma preocupação para quem tem voo cedo. E nas barcas, também, intervalos regulares, eu estou de olho no WhatsApp. Daqui a pouco, se surgir alguma reclamação, a gente já vai denunciar aqui, Lívia. É isso aí, só mandar mensagem que a gente fala ao vivo. Obrigada, Léo. Um novo confronto no Complexo da Maré, na Zona Norte, assustou os moradores. Nosso Mosh Link está ao vivo na região. A gente acompanha a situação agora. A ação aconteceu no mesmo dia em que as autoridades de segurança anunciaram o reforço de 35 mil homens para garantir a ordem durante a votação. Os homens estão nas ruas a partir de hoje e ficam até segunda-feira. Esse é um dos destaques do próximo bloco. E mais, o incêndio destruiu um prédio histórico no Catete, na Zona Sul do Rio. No local, funcionava uma loja de móveis e uma estofaria. Um curto-circuito teria provocado o início das chamas. Uma pessoa ficou ferida. O intervalo é bem rapidinho, não saia daí. Balanço Geral Manhã. Oferecimento. Café é evoluto. É bem melhor. Pé de Evoluto. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu estou falando do café Evoluto. O café que vem das melhores regiões cafieiras do país. É bem melhor. Pé de Evoluto. Com um gesto, a gente pode expressar um estilo de vida. Pode fazer um movimento. Pode se conectar com o mundo. Com um único gesto, a gente pode decidir o futuro do Brasil. Para votar onde houver segundo turno, tecle os dois dígitos para governador e aperte confirma. Se errar, aperte corrige e repita a operação. Depois faça a mesma coisa para votar para presidente. Aguarde o sinal. E pronto. Você fez história. TSE. Justiça Eleitoral. Pautam 24 horas. E eu vou aumentar o desconto. Liquidação de aniversário. Ricardo Eletro. Guarda-roupas com portas de correr. Só 299. Em 10 sem juros. Aniversário record. Ricardo Eletro. O que sobe a economia? Aqui é assim. Papum. Goleada de preço. Se liga aqui. Leite Italaque. Fazendas do Rio Quatá. 1,99. Coxa com sobrecoxa. 3,99. Alcatra. 14,99. Calabresa Sadia. 6,98. Quali. 2,47. Antártica Latão. 2,89. 25% de desconto no segundo PEC. Oferta mais economia. Açúcar Guarani. 1,19. Pegue o seu encarte nas lojas. Rede Economia. Tudo para você economizar mais. Fui. Dê para com moderação. Muitas pessoas colocam a mão onde não devem. Elas querem falar por você. Decidir por você. E até votar por você. Por isso, o TSE trabalha muito para garantir toda a privacidade do seu voto. Tudo para você escolher o candidato que quiser. Sem a mão de ninguém. Pode votar sem medo. O voto é secreto. É só você e a urna. TSE. Justiça Eleitoral. O que é isso, gente? Recheado, cracker, wafer. Não, para mim, Mabel, é rosquinha, pô. É a minha infância. É que nem como mágico, bailinho da escola. Não, não, não é assim, não. É assim, sim, isso é maravilhoso. Olha só, gente, as coisas mudam. É assim que funciona. Não é essa mais de bailinho, não. Imagina eu, de aparelho, desengonçado, dançando. Não, está tudo errado. Superei, evoluí, desapeguei. Vai até levar o Mabel para mim. Mais bonita, mais gostosa. Mabel, a cada mordida, um sorriso. Quando você tem um compromisso, é melhor comparecer. Mas, se tiver algum imprevisto, é seu dever justificar. Amor, eu estava indo para o restaurante, mas eu tinha esquecido isso. E fui buscar. No dia 26 de outubro, você também tem um compromisso com o Brasil. As eleições. Se não puder votar, justifique em qualquer sessão de votação. TSE. Justiça Eleitoral. Faltam 24 horas. E eu vou aumentar o desconto. Liquidação de aniversário. Ricardo Eletro. Guarda-roupas com portas de correr. Só 299. Em 10 em juros. Aniversário record. Ricardo Eletro. Balanço Geral Manhã. Oferecimento. Café é evoluto. É bem melhor. Pede evoluto. 6 horas e 47 minutos. Imagens ao vivo no centro do Rio de Janeiro. Olha o sol. Estava bem tímido, né? Mas ele já aparece na nossa cidade maravilhosa. Bom dia para você que chega agora na programação da Record. Balanço Geral Manhã está no ar com notícias e muita prestação de serviço. Deixa a preguiça de lado. Sexta-feira, gente. Fim de semana está aí. Vamos animar. Vamos agitar. E muito obrigada por me permitir entrar aí, ó. Dentro da sua casa. Uma reunião entre vizinhos quase termina em tragédia. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os amigos se juntaram para comer peixe frito. 11 pessoas foram internadas com intoxicação alimentar. Eles comeram peixe da espécie Baiacu. Já já essa reportagem para você. Espere para ver aqui no Balanço Geral Manhã. Lembrando que o Baiacu é um dos peixes mais venenosos que existe. E é bem típico aqui da região sudeste. Bem típico do nosso Rio de Janeiro. Então daqui a pouco a gente traz a reportagem completa e o estado de saúde dessas pessoas que foram internadas com intoxicação alimentar. Guardas municipais e vendedores ambulantes se enfrentaram no centro do Rio. As informações com a repórter Aline Pacheco. O que aconteceu por aí no centro, Aline? Pois é, Lívia. Foram momentos de pânico por aqui. Um grupo de ambulantes, segundo a guarda municipal, estava protestando por conta da morte de um ambulante na noite de quarta-feira. E aí isso aqui se transformou numa praça de guerra. Foi corre-corre para todos os lados. E quem tinha que pegar ônibus por aqui esperou por quase duas horas. E os ladrões, Lívia, infelizmente, se aproveitaram da situação e roubaram muita gente por aqui. Mais detalhes daqui a pouquinho. Olha só, Douty, essas imagens impressionantes. Você vê o que a gente está vendo aí. Isso aconteceu no centro da cidade ontem. Realmente foi muita confusão ali no centro. Mas daqui a pouco, então, Aline Pacheco e Leonardo Lara vão passar novas informações sobre essa confusão pra gente. Um caos no centro da cidade. Você que estava aí, se quiser relatar também o que você passou, pode entrar em contato com a gente aqui da TV Record, que nós estamos aqui pra relatar realmente, pra passar pra população o que acontece no nosso estado. E atenção, porque hoje é o último dia pra você ligar e concorrer ao prêmio de 10 mil reais. Que sai amanhã, na promoção Festa de Prêmios. Esse prêmio vai mudar o seu final do mês apertado, não é mesmo? Então não perca tempo e ligue agora. 99577-9191. Ligando agora, você leva 10 vezes mais chances pra concorrer. comemora o final do mês com essa grana, ó, no bolso. Participe 99577-9191. É a promoção Festa de Prêmios, dando 10 mil reais amanhã pra você aí de casa. Participe muito e boa sorte. Duas crianças ficaram feridas num acidente na Zona Norte. Elas estavam numa van escolar que não tinha identificação. Olha que perigo, gente. Isabelle Saleme é a repórter. A cena chamou a atenção de quem passava pelo local. Houve um acidente bem aqui nesse cruzamento entre a Avenida Maracanã e Rua Dona Delfina. Segundo testemunhas, esse veículo aqui seguia pela Avenida Maracanã, sentido Praça da Bandeira, quando a van que levava crianças pra escola teria avançado o sinal e provocado o acidente. Duas pessoas ficaram feridas. Esse rapaz estava no veículo e conta como tudo aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte. A van, essa van escolar que estava aqui, avançou o sinal. O sinal estava verde pra gente. O que avançou? Ele viu, tentou frear, só que infelizmente pegou e a van tombou e machucou as crianças. Dá pra perceber que há marcas de freadas na pista. Esse cruzamento tem um sinal de trânsito, mas ao que tudo indica, não foi respeitado por um dos motoristas. A van não tinha identificação de transporte escolar. Os dois motoristas prestaram depoimento na delegacia da Tijuca. As duas crianças são irmãs. Elas foram levadas para o hospital do Andaraí, na Zona Norte. A menina de 13 anos sofreu um corte no supercílio. E o menino, de 10, teve colitraumatismo e deve ser transferido para um hospital particular. 6 horas e 52 minutos e a gente aproveita para fazer um alerta para você que é pai, você que é mãe. Na hora de contratar esse tipo de serviço, tem que sim conversar com os responsáveis pela van. Tem que buscar informações. Essa daí não tinha qualquer identificação. E você viu o relato ali de uma pessoa que passava pelo local, disse que a van ultrapassou o sinal. Não vamos fazer julgamentos, até porque a polícia vai investigar, vai apurar de fato o que aconteceu. Mas se foi isso que aconteceu, que irresponsabilidade deste motorista. Então volto aquele alerta para você pai, você que é mãe, ficar atento. O local onde você coloca o seu filho, a quem você confia o seu filho, a quem você deixa a vida do seu filho. Duas crianças ficaram feridas nesse acidente. A gente estima melhor, a gente espera obviamente que essas crianças fiquem bem, que não levem um susto também para casa. Susto mesmo, quem levou foram os pais. Então você, pai e mãe, vamos evitar esses sustos, né? Vamos falar de outro acidente, porque sete pessoas ficaram feridas numa batida entre dois ônibus. Leonardo Lara, onde ocorreu esse acidente, Léo? Foi na rua Montevidéu, na Penha, zona norte do Rio. Um grave acidente, olha só a destruição nos dois ônibus, Lívia. E mais uma vez, acidente envolvendo ônibus no Rio. A gente já cansou de mostrar aqui no Balanço Geral Manhã. Tem que apurar agora de quem foi a responsabilidade por esse grave acidente na Penha. Sete pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas para o Hospital Getúlio Vargas também na Penha. Cinco já receberam alta, outras duas permanecem internadas. Pelo menos, segundo informações do hospital, não é nada grave. Essas duas pessoas estão fora de perigo. O que não se sabe até agora, Lívia, é quem foi o responsável. Qual dos dois motoristas acabou provocando esse acidente quando tem colisão de ônibus, sempre tem ferido. É um perigo, Lívia. Um perigo, só que também a nossa legislação era muito falha, né? A partir do dia 1º de novembro, vão ter mudanças na legislação. Vai doendo o bolso, né? É, e aí vai doendo o bolso. Aí eu quero ver, eu acho que as pessoas vão começar a pensar melhor no seu bolso, né? E vão tomar mais cuidado agora na direção. Dois ônibus colidem, né? Acabam batendo, não se sabe quem é o culpado. O que, quem fica ruim nessa situação, sete pessoas feridas. É sempre a população que acaba sofrendo. Vamos aproveitar e fazer aquele giro de trânsito. Espero não encontrar nenhum acidente, né? Todo dia a gente fala de acidente aqui. Começando com o elevado professor engenheiro Rufino, na Leopoldina. A câmera travou, então vamos trocar. Vamos pra outra. Ponte Rio-Niterói. Dezenove minutos é o tempo de travessia. Seis horas e cinquenta e três minutos. À esquerda aqui do seu vídeo, à direita do seu vídeo, à esquerda, né? É quem chega à Ponte Rio-Niterói, ao lado da Praça do Pedágio. Vão central e grande reto. Olha a imagem como é que está na câmera. Bem difícil enxergar. Ainda está o sol aparecendo no Rio de Janeiro. Aí no gasômetro a gente vê que já começa a apresentar retenção. Dezenove minutos é o tempo de travessia. Estrada Lagoa Barra na Estrada da Gave. Imagens que a gente acompanha. Está difícil, Lívia. Difícil, Leonardo Lara. Que situação é essa, Léo? Retenção para quem segue em direção à Zona Sul. Desde aquele shopping chique que tem ali, na Rocinha, tudo parado. No sentido oposto, quem vai para a Barra não perde tempo, ganha bastante velocidade, inclusive. Uma boa opção, por enquanto, ainda é a Niemeyer. Tem retenção na chegada ao Leblon. Mas a autoestrada hoje está complicada, Lívia. Não é a melhor opção, hipótese nenhuma, como a gente acompanha a imagem. Você que vai sair, então, da Barra da Tijuca, vamos evitar a autoestrada Lagoa Barra. Daqui a pouco tem mais giro para você. Você já viu por aí, nas ruas, aquelas motos pequenas, de 50 cilindradas? A dúvida é, será que é preciso habilitação para dirigir este tipo de veículo? Nós preparamos uma reportagem sobre isso para você. Acompanhe. Elas invadiram as ruas. São pequenas e atingem 50 km por hora. Para comprar uma moto dessas, o cliente não enfrenta problemas. Nosso produtor se passou por um comprador. O vendedor diz saber da lei. Tem que estar em passar aí, mas não teve o que argumentar. A polícia parar, está na lei. Abaixo de 50 cilindradas, não precisa ser habilitado. Não tem IPVA, não tem nada. Tem vendedor que diz não precisar da carteira de habilitação. Tem habilitação para... Eu posso familiarizar, eu preciso de habilitação. Se tem uma área de discriminar, não pode limitar, não pode limitar nada. Outros induzem o comprador a acreditar que não está sujeito a multa e punição. Eu queria saber o que eu posso fazer com as motinhas de cilindradas. Porque um pessoal fala que eu tenho que andar na psicologia, outro fala que eu tenho que andar na rua. Pode andar na psicologia. Pode andar na psicologia? Mas tem... 20 psicologais na psicologia. Acho que é... 20. Mas eu tenho uma das 100 reais. Ela dá 60. Falei pra ele. Ela cola no painel. Ela passa 50 e cola no painel. Mas não é o que consta na lei. Uma resolução do Código Nacional de Trânsito estabelece que é preciso ter uma autorização para conduzir o ciclomotor, a ACC ou CNH. Seu José só comprou a motinho porque acreditou na conversa do vendedor. Tinha uma prata na frente que era isento de habilitação. Foi eu que levei o motivo a comprar esta moto. O Código de Trânsito prevê que para se conduzir qualquer veículo automotor, o cidadão precisa de carteira de motorista. Olha o flagrante aí, né? Mas fica difícil. Eu imagino você a sua situação. Fica difícil a gente entender. Tem que andar na ciclovia, tem que andar na rua. Enfim, eu estou dizendo aqui para você que tem sim que ter a carteira de habilitação. O incêndio assustou quem passava... Deu um negocinho aqui, mas vamos lá. O incêndio assustou quem passava por um importante ponto comercial em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Leonardo Lara aconteceu em uma loja na rua Visconde de Iperajá. No coração de Ipanema, Lívia, foi um corre-corre, moradores assustados, não estavam entendendo o que acontecia. Foi um incêndio, um foco de incêndio, em uma loja que estava fechada, ninguém ficou ferido, mesmo assim, os bombeiros tiveram muito trabalho. Três quartéis foram acionados, uma Itagávia e também Copacabana. Esse ponto comercial é bem na esquina com a Joana Angélica, na Visconde de Ipirajá, que é a principal rua comercial com a Joana Angélica. Esse local está fechado já há alguns meses, funcionava uma padaria bem tradicional no bairro que fechou e o imóvel está para alugar. Por enquanto, ninguém ocupa esse espaço que ficou completamente danificado com esse incêndio. E falando em incêndio, teve um homem revoltado que colocou fogo em uma viatura da Guarda Municipal. Eu trago a minha amiga Aline Pacheco para explicar o motivo dessa revolta toda, Aline. Qual foi o motivo? Olha, Léo, se a gente pode chamar isso de motivo, se é que isso é um motivo, um dono de um carro, um motorista, ficou revoltado porque a Guarda Municipal foi chamada por moradores para autuar carros que estavam estacionados irregularmente. O dele era um desses carros. E aí ele atirou na direção dos guardas municipais e não satisfeito, colocou fogo na viatura da Guarda Municipal. Um dos guardas ainda tentou tirar os pertences de dentro do carro, acabou queimando as mãos. Agora, o que mais revoltou a esses agentes foi que todo esse caso foi registrado como depredação do patrimônio público e não como tentativa de homicídio. Vai entender, né, Léo? É, não está fácil para ninguém, hein? O Guarda Municipal que se cuide. Bastante destruído o veículo. Lívia Mendonça. É, gente, você vê a situação aí, né? Os guardas municipais estão sofrendo um bocado aqui no nosso estado. Ele foi autuar fazendo o trabalho dele e, de repente, a viatura fica tomada pelas chamas. Militares da Força de Pacificação do Complexo do Amaré e criminosos trocaram tiros na noite desta quinta. Os bandidos também fizeram um arrastão na linha vermelha, assustando os motoristas. A reportagem é de Leonardo Lara. Foi uma noite de pânico em uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, bem na hora da volta para casa. Motoristas abandonaram os carros e tentaram se proteger. Eles se abaixaram atrás dos veículos em meio ao tiroteio. Outros retornaram para sair na contramão. O pânico começou quando bandidos trocaram tiros na Vila do João, que faz parte do Complexo da Maré, e depois fugiram para fazer um arrastão. O vídeo foi gravado por um morador da comunidade, que fica às margens da linha vermelha. A via expressa leva até o Aeroporto Internacional do Galeão, rota obrigatória para os turistas e estrangeiros que visitam o Rio de Janeiro. A confusão aconteceu na véspera do reforço na segurança para as eleições. De hoje até segunda, 35 mil PMs vão reforçar o policiamento nas ruas. Gente, são imagens realmente impressionantes. Você passou pela linha vermelha ontem, por volta de 10 horas da noite, no fim da noite de ontem, você passou por essa situação. Fala com a gente, entre em contato pelo nosso WhatsApp, conta o que aconteceu, porque o que a gente não pode admitir é que isso vire normal aqui no nosso estado. Na Avenida Brasil, a gente já vê aquele caos, né? Tudo também por causa do Complexo da Maré. Vários tiroteios, as pessoas ficam no meio do fogo cruzado, motoristas sem saber o que fazer. Linha vermelha acontece a mesma coisa. Arrastão, tiroteio ao lado ali da comunidade, a via passa ao lado da comunidade e, de repente, você fica refém de criminosos sem saber o que fazer, gente. Isso aconteceu, lá fora estava aquele caos, né? Motoristas sem saber o que fazer, para onde ir, se escondendo, abandonando os veículos. E dentro da comunidade, eles colocaram fogo no quê, Leonardo Lara? Montaram barricadas para dificultar o acesso da polícia durante esse tiroteio aí no Complexo da Maré. Primeiro, os bandidos trocaram tiros com os policiais e com a força de pacificação na Vila do João. Na sequência, Lívia, tentaram fechar a linha vermelha para promover uma arrastão. Passageiros e um ônibus ficaram no meio dessa confusão. Eles pararam o ônibus, ordenaram que os passageiros descessem e, na sequência, tentaram colocar fogo no veículo. Só que a polícia conseguiu chegar a tempo e aí os vândalos correram. Mesmo assim, Lívia, apesar de todo esse pânico dos motoristas, apenas um caso de assalto foi registrado. Claro que muitos motoristas não se dão ao trabalho de ir até a delegacia para poder registrar ocorrência. Temos imagens que estão chegando ao vivo agora do nosso Mochilinque, lá da região da Vila do João, onde aconteceu toda a confusão de ontem. O nosso Mochilinque mostrando, mais uma vez, aquele cenário de guerra com tanques, homens do exército armados com fuzis. Esse aí é o principal acesso à Vila do João, os moradores deixando a comunidade nessa manhã. Por enquanto, não há registro de tiroteio. A situação de aparente tranquilidade nessa região de Motolink, com o costurado e o chicão trazendo as imagens ao vivo. A qualquer momento, Lívia, pode acontecer alguma coisa. Ontem foi assim, a tarde estava tranquila no Complexo da Maré, quando, de repente, os bandidos começaram a troca de tiros, que parou a linha vermelha bem na hora da volta para casa, de grande movimento, em uma das principais vias expressas do Rio, Lívia. A nossa preocupação em relação ao Complexo da Maré, além dos moradores que ficam diante dessa situação, a gente sabe muito bem o que vocês passam aí, que vocês sofrem bastante. Mas o Complexo da Maré fica entre duas vias expressas importantíssimas para o nosso estado. A Avenida Brasil 3, né? A Avenida Brasil pega parte da linha amarela e tem a linha vermelha ainda. Então, olha o caos, ó. À esquerda do seu vídeo, imagens recuperadas, foram gravadas ontem à noite, enviadas aqui para o nosso WhatsApp. E telespectadores, pessoas que passaram por essa situação, mandaram a imagem para a gente. Uma ração na linha vermelha, de repente, as pessoas agachadas, abandonando os carros, apavoradas diante dessa situação, porque você imagina, trânsito caótico, engarrafamento, você não sabe o que você vai fazer. O que fazer diante de uma situação como essa? E a nossa preocupação sempre é com você, atualizando como está a situação agora. Motolink está diretamente no local, ao vivo. O Costurado e o Chicão estão posicionados, mostrando que os moradores estão saindo de casa, normalmente, para trabalhar. Lívia, eu lembro que no início do mês, o nosso Mochilink, Leonardo Teres, estava fazendo essa mesma imagem, mostrando a segurança reforçada, quando, de repente, começou o tiroteio. E nós mostramos ao vivo, aqui naquela oportunidade, a Avenida Brasil fechada por conta do confronto. Hoje, por enquanto, a situação é tranquila, não se tem a notícia de confronto, e a gente torce para que fique assim, pelo menos, para garantir a tranquilidade dos moradores que não aguentam mais tanto a confusão. Esse vídeo, Lívia, dá para ver pela imagem, ele foi gravado de uma residência que fica bem às margens da Vespressa. A gente vê, inclusive, aquela proteção que existe entre a linha vermelha e a comunidade. O morador que registrou esse vídeo estava na sacada de casa, mostrando a situação desesperadora desses motoristas. Eu acompanhei toda a gravação, tem motorista que simplesmente abre a porta do carro e sai correndo, se agachando por entre os veículos na tentativa de se proteger do tiroteio, já que o barulho dos tiros era muito grande. Teve motorista também tentando dar marcha a ré, como se fosse possível. É impossível na Vespressa. Tem aquela divisória entre as pistas. Na verdade, o motorista que fizer a volta não consegue ir muito longe. É realmente desesperadora a situação, Lívia. Não tem o que fazer. O que tem que fazer é reforço de segurança. E como você já antecipou, Leonardo Lara, a partir de hoje, 35 mil homens estão nas ruas para garantir a segurança do eleitor. Eu vou chamar ao vivo a Aline Pacheco, onde o policiamento será reforçado. Aline, Aline, tem todas as informações para a gente. Olha, Lívia, por todos os cantos da cidade, pelas ruas e principalmente próximo às zonas eleitorais. Agora também vai ter um esquema especial de policiamento nas barcas que fazem a travessia Rio-Niterói. Mas quem tem todos esses detalhes é o repórter Leonardo Lara. Olha, Aline, a concessionária vai manter equipes extras para garantir a tranquilidade da circulação durante o domingo de segundo turno das eleições. Segundo a CCR Barcas, as linhas Praça 15, Praça Arribó e Praça 15 Paquetá terão intervalos regulares dos finais de semana, mas a qualquer momento eles vão poder colocar mais barcas em operação caso tenha necessidade. 35 mil policiais nas ruas, principalmente em áreas de UPP. Essa é a grande preocupação da Secretaria de Segurança Pública depois de dias de muita tensão nessas regiões. Para se ter uma ideia, hoje, a uma da tarde, já começa esse reforço no policiamento, se estende durante todo o fim de semana até segunda-feira. Não é apenas no domingo da eleição. Começa hoje, a uma da tarde, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Os policiais vão fazer esse reforço principalmente nas áreas de UPPs. Complexo do Alemão também tem vivido momentos de muita tensão. Complexo do Lins, ontem, inclusive, destruíram um contêiner da UPP. Lívia. Obrigada, Leonardo Lara, pelas informações. E uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira mostra a disputa entre os candidatos ao governo do Estado. Acompanhe os números. Os dados do Instituto GERP mostram o candidato Marcelo Crivella com 51% dos votos válidos contra 49% de Luiz Fernando Pezão. O estudo também mediu a rejeição dos candidatos. Pezão tem 25% e Crivella, 22%. A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 23 deste mês e ouviu 1.300 pessoas. A margem de erro é de 2,77 pontos percentuais para mais ou para menos. O registro no TRE é o protocolo RJ-00074-2014. O nível de confiança é de 95,5%. Eu chamo novamente a repórter Aline Pacheco porque tem uma peça de teatro em cartaz que mostra a reviravolta no cenário eleitoral de uma cidade. Aline, qual o título desse espetáculo? Carta perdida. Por aí fica até difícil da gente imaginar o que seria. Mas é uma trama que fala de traição, paixão, amor, tudo num cenário bastante eleitoral, algo que a gente já está bem acostumado, né Lívia? Vai se identificar bastante, mas também vai dar para se divertir. No Teatro Café Pequeno está o Fudipaiva, no Leblon. Vamos? Vamos embora? Vamos aproveitar então para quem quiser acompanhar junto comigo e com a Aline então sexta e sábado e no domingo às oito, oito e meia da noite. Realmente é uma peça imperdível imperdível que vai discutir um pouco de tudo. A gente continua falando de eleição porque os candidatos ao governo do Rio participaram do último debate da disputa estadual no segundo turno. Luiz Fernando Pesão do PMDB e Marcelo Crivella do PRB discutiram propostas como segurança, saúde e transporte. Adriana Rezende é a repórter. É como uma final de campeonato. Em jogo está o governo do Rio de Janeiro e o futuro do segundo maior estado do país. de um lado o candidato do PRB Marcelo Crivella do outro o governador Luiz Fernando Pesão candidato à reeleição. Durante uma hora eles debateram as questões mais importantes para o Rio como segurança, saúde, saneamento básico e transporte. No estúdio uma plateia de 200 convidados acompanhava tudo. Foi o último embate entre os candidatos antes das eleições no próximo domingo. Para o eleitor é mais uma oportunidade de escolher quem deve governar o Rio nos próximos quatro anos. Apesar do clima de hostilidade e da troca de acusações os dois candidatos aproveitaram a maior parte do tempo para apresentar propostas e garantiram que nesta reta final vão continuar em campanha para conquistar os indecisos. Andar direto todos os dias de 10 horas da manhã a 10 da noite diversos municípios e no sábado também o dia inteiro a gente andando. O tempo todo na rua começando cedo na central do Brasil indo para a Baixada Fluminense correndo o interior nesse momento eu tenho certeza que muitos eleitores vão tomar sua decisão. 7 horas e 11 minutos vendedores ambulantes fizeram um protesto na central do Brasil foi depois da morte de um camelô perto do Maracanã. Nós falamos sobre esse assunto no Balanço Geral amanhã de ontem. Leonardo Lara alguém foi detido nesse tumulto? Olha, pelo menos 8 pessoas foram detidas nessa confusão toda que começou com um protesto pacífico pela morte desse vendedor ambulante só que terminou em pancadaria como há muito não se via parecia até aquelas cenas do ano passado quando tinha protesto dos black blocs dessa vez guardas municipais policiais militares e vendedores ambulantes os PMs usaram balas de borracha para dispersar os manifestantes teve muito corre-corre e aí fechou o terminal próximo à central do Brasil o acesso à estação no metrô chegou a ser fechado também em Lívia o comércio fechou as portas mais cedo barricadas foram montadas com lixo em principais vias importantes do centro do Rio de Janeiro a Aline Pacheco está nesse momento próximo ao local onde aconteceu toda essa confusão ontem passageiros demoraram até duas horas para conseguir embarcar nos ônibus e hoje pela manhã Aline como é que está a situação aí por enquanto lá era tranquilo a gente observa aqui olha bem na frente da guarda municipal policiamento reforçado três viaturas da polícia militar estão de prontidão aqui até porque ontem durante toda essa confusão alguns guardas acabaram se ferindo e ficou aí essa incógnita ou seja será que hoje eles voltariam aqui para uma nova confusão que começou exatamente em frente aqui a guarda municipal se estendeu em frente a central do Brasil foi até o terminal rodoviário ou seja parou essa região toda do centro da cidade bem na hora que as pessoas tentavam voltar para casa Lara pois é situação bastante complicada ontem à noite o Paulo Rupert mostrou tudo o que estava acontecendo ele estava ao lado da polícia no momento em que os vendedores ambulantes começaram a arremessar pedras na direção dos PMs e por isso os policiais revidaram Lívia Mendonça com você olha só o caos ontem no centro da cidade o Leonardo Lara lembrou muito bem parece aquelas imagens antigas daqueles confrontos que estavam tendo nas manifestações black blocks mas não desta vez foi sim entre guardas municipais a polícia militar teve que ir até o local e ambulantes mais uma cena que a gente vê aqui no Rio de Janeiro vamos mudar de assunto porque 11 pessoas tiveram uma intoxicação alimentar depois de consumir o peixe da espécie Baiacu elas estão internadas no hospital da Baixada Fluminense só para você entender o peixe só poderia ser servido se retirassem uma glândula venenosa mas os vizinhos que preparavam o prato não sabiam disso acompanhe a reportagem nós estamos aqui em Campos Elíseos em Duque de Caxias onde um grupo acabou sendo intoxicado após comer uma peixada a gente vai conversar aqui com parentes de algumas vítimas essa aqui é a Cristiane que é a esposa do seu José Augusto conta pra gente o que aconteceu Cristiane se juntaram fizeram peixe fritaram comeram e beberam logo em seguida começaram a sentir dormência na boca dormência nos braços e foram levados para o hospital eles ganharam um dos moradores aqui da rua ganhou um peixe fritaram esse peixe e distribuíram ali entre os vizinhos foi isso que aconteceu foi inclusive o dono do peixe também está lá entubado também porque comeu também do peixe ninguém sabia que se tratava de um baiacu eles não sabiam que se tratava de um baiacu eles fritaram e comeram a peixada foi dividida entre os moradores aqui neste quintal o peixe foi preparado aqui nessa casa segundo as primeiras informações os moradores desta residência um casal eles ganharam esse peixe de um parente o peixe já estava limpo eles simplesmente fritaram o alimento aqui trouxeram para o quintal e dividiram com os vizinhos aqui deste terreno sobre esse armário a gente encontra um pouco do que sobrou do baiacu que foi preparado aqui na casa eu volto a dizer ninguém sabe explicar a origem do peixe apenas um morador aqui dessa vila teria ganho teria recebido esse peixe de um parente e ele foi preparado aqui sobre o fogão sobre a pia olha a gente encontra aqui tem restos de vários alimentos de outros peixes que eles também prepararam mas o que sobrou assim que as pessoas começaram a comer logo apresentaram os primeiros sintomas como dormência na língua náuseas vômito e taquia o que sobrou do baiacu o baiacu contém uma glândula de veneno para consumir a carne é preciso retirar essa pequena bolsa que fica próxima ao aparelho digestivo do peixe alguns gramas da toxina já são suficientes para matar uma pessoa os adultos estão internados nos hospitais Moacir do Carmo e Adão Pereira Nunes em Saracuruna duas crianças de 4 e 3 anos estão em estado grave no hospital infantil de Duque de Caxias 7 horas e 17 minutos você viu que um peixe é capaz de fazer gente isso aí é o baiacu é um peixe extremamente venenoso os especialistas indicam não comerem pode ser alguma mesmo retirando a glândula para quem não sabe de repente limpar a melhor sugestão é não comer mas eles não sabiam que se tratava de um baiacu e muito menos que se tratava de um peixe venenoso vamos saber como está o estado de saúde dessas pessoas eu chamo ao vivo a repórter Fernanda Sanches que está na porta do hospital onde as vítimas estão internadas Fernanda o que diz o último boletim médico olha Lívia na verdade as vítimas estão espalhadas por vários hospitais aqui da Baixada Fluminense aqui no hospital Moacir do Carmo onde nós estamos estão seis pacientes internados cinco em estado estável que podem receber alta a qualquer momento e apenas um paciente aqui está em estado grave internado no CTI ele é o José Augusto de Souza de 41 anos também tem duas crianças internadas no hospital infantil de Duque de Caxias duas crianças que estão também com estado de saúde bom estão apenas em observação mas façam bem no hospital Adão Pereira Arunes no hospital Saracuruna existem três pacientes internados três pacientes em estado grave Lívia no CTI esses pacientes são Guilherme Lucas da Silva de 5 anos o Guilherme da Silva Maciel de 4 anos e o Jackson da Silva de Souza de 30 são os três casos mais complicados de acordo com o último boletim médico são esses três pacientes sendo duas crianças que estão no hospital Adão Pereira Arunes o hospital de Saracuruna nós continuamos aqui na porta do hospital acompanhando essa situação muitos parentes também lá dentro do hospital esperando notícias principalmente aqui no hospital Moacir do Carmo já que essas duas pessoas que estão já com estado considerado mais estável podem receber alta Lívia obrigada Fernanda pelas informações a qualquer momento a Fernanda pode voltar aqui a nossa programação tanto no Balanço Geral Manhã como também o RJ no ar para passar o estado de saúde dessas vítimas principalmente se elas vão ser liberadas você viu quatro pessoas estão em estado grave considerado estado grave entre elas duas crianças um menininho de apenas quatro anos de idade agora eu vou fazer esse alerta novamente cadê a imagem do peixe será que volta aí só que a gente consegue mostrar olha aí olha a imagem do peixe esse peixe chegou já limpo já para esta família né um parente deu para ele aí ele fez uma boa ação resolveu reunir todos os amigos todos os vizinhos fez aquela peixada chamou todo mundo você viu que tinha cervejinha tinha bebida ali foi uma confraternização algo para cima para comemorar uma peixada para comemorar só que o que eles não sabiam o que eles estavam ingerindo eles estavam consumindo baiacu uma espécie olha extremamente grave eu vou chamar a Fernanda Sanches Fernanda posso chamar a Fernanda aqui Fernanda quais são os sintomas os principais sintomas porque existe a dormência na boca logo que ingere o peixe já sente essa dormência mas quais são os outros sintomas o que eles sentiram Fernanda exatamente Lívia os médicos alertam dizem que os sintomas vem logo após que a pessoa come esse peixe eles sentem dormência nos lábios também dormência na face tontura dor de cabeça dor abdominal fala arrastada e também dificuldades para caminhar Lívia todos esses pacientes essas 11 pessoas que comeram este peixe começaram a sentir esses sintomas e os médicos também fazem um alerta que quando a pessoa começa a sentir esse sintoma e comeu algum peixe suspeito não adianta tentar tratar em casa Lívia tem que correr para o médico porque pode ser grave o veneno do baiacu pode ser fatal Lívia olha quando chegou essa história para a gente ontem aqui no Balanço Geral nas primeiras horas da manhã chegou a história a nossa coordenadora de link a Viviane ela automaticamente ficou sabendo o que estava acontecendo aí vem a nossa preocupação será que é verdade o peixe fez tudo isso fomos apurar no setor de apuração de produção toda a nossa chefia foi atrás dessa história para ver se realmente era verdade porque a gente ficou com receio também falta informação também da gente saber quais são os peixes que são nocivos como por exemplo o baiacu o baiacu para você que não entende de repente de peixe que peixe é esse é muito fácil de identificar é aquele peixe que ele incha uma espécie de defesa dele ele acaba inchando é uma espécie que ele tem de defesa então esse é o baiacu extremamente nocivo muito encontrado aqui na região sudeste e na baía de Guanabara então atenção para você que for consumir peixe agora baiacu nunca mais qualquer momento a gente volta atualizando o estado de saúde dessas pessoas vamos fazer aquele giro de trânsito agora mudando de assunto então para ajudar você que vai sair de casa e trabalhar a Avenida Presidente Vargas na Central do Brasil não há retenção trânsito tranquilo nesta manhã aí na região Central do Rio de Janeiro mudando as câmeras Ponte Rio Niterói 19 minutos é o tempo de travessia 7 horas e 20 minutos melhorou Lívia melhorou muito não tinha retenção na chegada a ponte vão Central Grande Reta também até o gasômetro está melhor Leandardo Lara pois é uma cena rara nesse horário o motorista diminui a velocidade mas não perde tanto tempo assim Lívia vão mudar as câmeras agora vão para a rua Conde de Mofim com a rua Caldeira Brasão Brandão na Tijuca imagens que a gente acompanha das câmeras da Sete Rio não há retenção trânsito tranquilo nessa região da Tijuca qualquer momento a gente volta só mais uma informação acidente grave nesse momento na autoestrada Lagoa Barra bem na altura da Rocinha tudo parado no sentido Lagoa daqui a pouco mais informações daqui a pouco a gente volta então passa acidente grave agora na autoestrada Lagoa Barra na altura ali da Rocinha não passar pelo local é a melhor opção e como a gente já antecipou aqui ontem a partir de segunda-feira tem mudança na rota dos trens da Supervia ao vivo a repórter Aline Pacheco porque a agência reguladora de transporte a AG Transpan promete a AG Transpais olha só gente eu trava a língua aqui promete intensificar a fiscalização Aline é muito importante nesse momento de mudança prestar atenção em quem precisa ser beneficiado ou seja o passageiro vai mudar entre Japeri e Santa Cruz e também diminuir ali o intervalo na estação de Deodoro por isso os agentes vão ficar de olho se toda essa mudança vai beneficiar o passageiro e se eles vão por exemplo sair de um terminal para o outro mais rapidamente se vão receber as informações corretas a respeito das mudanças e se esses intervalos vão realmente funcionar o prazo de validade para essa fiscalização é de 30 dias e eles vão contar também com as câmeras de monitoramento Lívia e segunda-feira você vai acompanhar tudo ao vivo aqui no Balanço de Hora amanhã como está funcionando como vai ser essa movimentação e peço mais uma vez para você de casa você passageiro ajudar a gente com todas as informações pelo nosso WhatsApp e um painel foi instalado no shopping na zona sul do Rio para celebrar o aniversário do Rio o painel com os 600 metros quadrados faz uma homenagem aos 450 anos da cidade maravilhosa a ilustração tem a marca Rio 450 e faz referência a pontos turísticos da cidade o aniversário será em 1º de março de 2015 notícia da madrugada um prédio antigo pegou fogo no catete na zona sul do Rio uma pessoa ficou ferida Leonardo Lara fez a reportagem as imagens gravadas pelos moradores mostram o incêndio ainda fora de controle o fogo atinge os três andares de um antigo casarão localizado no catete zona sul do Rio de Janeiro o motivo teria sido um curto circuito os vizinhos acordaram durante a madrugada com o barulho provocado pelas pequenas explosões do vasculhante a gente viu o fogo pegando aqui na casa logo a gente como a gente sabe que ele fica dentro a gente correu vamos vamos Odelita meu marido falou assim Odelita vamos correr porque o carro está lá dentro uma pessoa ficou ferida nesse incêndio aqui no catete ambulância do SAMU 92 permanece no local e os moradores acompanham o trabalho de combate às chamas olha lá os bombeiros continuam tentando controlar o incêndio um novo foco surgiu há pouco inclusive os moradores ficaram assustados eles que avisaram os bombeiros sobre esse novo foco o incêndio segundo relatos de testemunhas começou naquele sobrado antigo mais à direita no primeiro andar funcionava uma loja de móveis e nos outros dois andares uma estofaria são pelo menos três caminhões dos bombeiros nesse momento eles utilizam também a escada Magiros lá atrás olha só o Felipe Alves vai mostrar pra gente do alto também fazem esse trabalho de combate às chamas e mais ali à frente um outro grupo também tenta controlar esse incêndio é uma construção bastante antiga um sobrado histórico existe a chance de parte da estrutura vir abaixo a qualquer momento inclusive eles recolheram já os móveis que estavam à venda já que a madeira facilitaria a propagação do incêndio nessa construção aqui da esquina olha só uma construção que não mora ninguém uma área inclusive que está interditada pela defesa civil segundo os moradores só que existe o risco ainda de o fogo se alastrar para essa construção e essa é a preocupação nesse momento dos bombeiros são vários quartéis mobilizados para tentar controlar esse incêndio bem na esquina aqui da Bento Lisboa com a Pedro Américo no catete Carlos é o dono da estofaria e também mora no local ele se feriu quando tentava apagar os primeiros focos do incêndio foi de uma hora para outra entendeu só veio um fogaréu não é que liguei a bomba não vou mentir vou falar a verdade liguei a bomba para ligar a água aí estou vendo um fogaréu desliguei tudo comecei a jogar água primeira vez segunda vez pagou quando eu cheguei botei o DVD e tal o fogaréu já tinha subido mais que susto hein gente Balanço Geral Manhã de hoje fica por aqui uma boa sexta-feira um excelente fim de semana para você lembrando que domingo é dia de eleição dia de exercer a cidadania e eu te espero na segunda-feira a partir das seis e meia Tino Júnior chega agora com tudo no RJ no ar com muitas informações bom dia para você Tino um beijo bom jornal bom dia Lívia um beijo grande para você bom fim de semana caro bom dia